Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o teu coração. A nossa vida é como um terreno que precisa ser administrado. Por vezes vai ter muita coisa plantado nele, porém cabe a nós saber o que fica ou o que vai embora. É, observe que Jesus passa em um determinado lugar, avista uma figueira de luz, chega perto, estando ele com fome, ele observa que não tem frutos naquela figueira, ele amaldiçoa e ela seca até as raízes. Sabe por que Jesus fez isso? Porque na figueira primeiro nasce o fruto e depois a folha. Quando ele olha de longe e vê a folhagem, logo ele imagina, tem frutos ali para alimentar. Porém quando ele chega, ele é decepcionado, sabe por quê? Porque ela só tinha folhagem mesmo, não tinha nada mais, estava vazia. Tem coisas na nossa vida que é assim, de longe é bonito, quando chega perto é uma decepção, é uma frustração e nos adoece emocionalmente. E Deus está dizendo, dentro do teu território não vai ficar nada que serve de instrumento de engano. Dentro do teu território não vai ficar nada, olha aqui, que é instrumento de decepção e frustração na tua vida. Esse negócio vai ser administrado e o que não está dando fruto vai secar até as raízes, mas não vai ficar aí para adoecer a tua alma, para te frustrar, para te entristecer e te enfraquecer na caminhada. Jesus não vai deixar, se você quer tomar posse é certo, confirma aí nos comentários que é um teu. Amém! Amém!